Dinheirinhos, que alegria, tralalalá Luz, vertentes e magia, tralalalá Diversão é grande, tralalalá Com surpresas e cantigas, tralalalá Asas! Esse filhote vai voar! Muito bem, Skye! Muito bem, Skye! Pronto, agora o Papai Noel vai achar a gente E trazer um montão de presentes É isso aí, esse vai ser o melhor Natal de todos Quem deve ser? Alô? Olá, Ryder! Aqui é o Noel! Noel? Papai Noel? Ligando pra mim? Eu acabei entrando numa grande tempestade Em uma grande confusão Eu bati meu trenó Eu derrubei um monte de presentes E as minhas renas estão perdidas E o pior de tudo, eu perdi a estrela mágica de Natal A estrela mágica de Natal? A estrela tem a mágica que faz o trenó e as renas voarem Sem ela eu não vou conseguir entregar os presentes O Natal estará arruinado! Eu preciso de você e da Patrulha Canina Pra me ajudarem a salvar o Natal Salvar o Natal? A gente? Eu estava achando que nenhum trabalho é tão grande E nenhum filhote é tão pequeno Tem razão, Papai Noel Os filhotes e eu faremos tudo o que pudermos Pra salvarmos o Natal A gente vai te ajudar Eu encontrei uma sacola Parece que é do Papai Noel Vocês conseguem pegá-la? Presentes pra prefeita Goodway? Bem, aqui vou eu Ai, doeu Como é que o Papai Noel consegue? Acabei Prontinho Agora só falta a estrela mágica do Natal Peraí, eu tive uma ideia O rastreador de Papai Noel Ele deve mostrar onde a estrela mágica caiu Olha Se eu aumentar a imagem antes do trenó desaparecer A estrela deve ter caído no jardim da fazendeira Ayumi Vamos nessa É a estrela E tá fazendo ela voar como se fosse uma rena O que a gente pode fazer pra ela descer? Betina! Vê no fresquinho Vem pegar Deixa que eu pego Garra Muito bem, Rocky A gente conseguiu Eu vou ligar pro Papai Noel Espero que não seja tarde pra salvar o Natal Encontramos a estrela e ela tá bem segura Eu sabia que a Patrulha Canina salvaria o dia A gente te encontra no trenó Tchau, Papai Noel Até breve, Ryder Ryder, o meu trenó está perfeito Agora só falta mais uma peça Eu espero que ainda funcione A estrela mágica Eu não sei como te agradecer, Ryder Eu estava com medo que pela primeira vez o Natal fosse arruinado Mas você e os filhotes o salvaram Sempre que precisar, Papai Noel Quando estiver em apuros É só Ho, ho, ho Por ajuda Eu vou, Ryder Eu vou Legal É tão bonito É, eu sempre quis sentar nesse lugar Eu também Agora cometa Agora cupido Agora trovão e relâmpago Voem para o céu As renas sempre vão quando escutam voem para o céu Está funcionando, Blaze O nosso trenó turbo está super rápido Segure-se, esmagador Pegamos os presentes Vejam A linha verde do presentômetro está subindo Quer dizer que encontramos quase todos os presentes de Natal Muito bem, pessoal Fiquem atentos O restante dos presentes tem que estar por aqui em algum lugar Onde estão vendo os presentes? No topo daquela montanha? Isso Vocês sabem o que isso significa? Que o meu presente de Natal tem que estar lá também Vamos lá Tartarugas Ei, Bibocas Esse som não parece muito bom Essa não A montanha está tirando bolas de neve gigantes Nenhuma bola de neve vai me impedir de pegar o meu presente Eu vou acabar com elas usando isto Meu disparador de água Espere, esmagador Eu acho que ele é muito pequeno Essas bolas de neve são muito grandes Ah, é mesmo? Olha só isso Fora do meu caminho, bola de neve O disparador de água desmagador é muito pequeno Ele não conseguiu parar a bola de neve Ei, então nós vamos ser engenheiros E construir um disparador de água bem grande Isso Com um disparador de água grande Poderemos acertar aquelas bolas de neve com muita força É isso aí Eu sou um disparador de água Monster Machine Muito bem Hora de pegar todos aqueles presentes de Natal Quando virem a bola de neve gigante chegando, digam Estourar Estourar É, é, é Nosso disparador de água funcionou Quando virem uma bola de neve, gritem Estourar Estourar Isso aí Veja, lá estão eles Chegamos até os presentes Uhul Muito bem Vejam só A linha verde está subindo A linha verde já chegou até o topo? Sim Isso significa que encontramos todos os presentes Eu acho que é o... Papai Noel Olha, Papai Noel Nós pegamos todos os presentes Isso é maravilhoso Agora só precisamos entregar os presentes antes que seja tarde demais Eu consigo, Papai Noel Eu consigo, Papai Noel Com a super velocidade, eu posso te ajudar a entregar os presentes super rápido É isso Blaze, você será o meu treinor esta noite Agora vamos entregar os presentes de Natal A neve está caindo Ele vai chegar O Natal é lindo Eu não posso esperar Eu não posso esperar Em suas marcas vamos nessa É o Natal do Monster Machines Aproveite a grande festa Pra espalhar o amor Se divertir Estão bombeando E os motores fortes a rodar É o Natal do Monster Machines Preparados, vamos lá É o Natal do Monster Machines Preparados, vamos lá Vamos, Papai Noel Vamos salvar o Natal Bem-vindos à terra do Natal perpétuo Do fã número um do Natal Henrique Real de Palácios Terceiro Papai Noel, você também está aqui Está aqui para ver a minha noite de Natal perfeita? Estou aqui para recuperar o meu saco de presentes É meu agora Já que você me botou na lista de meninos malvados Guardas, levem as visitas pra fora Não sem o saco de presentes Espada, força Eu te ajudo, Santiago Até mais Não acredito. Santiago, pegue um mini travesseiro. Boa ideia. Vamos contar até três. Um, dois, três. Puxa! Veja como vou. Renas! Renas! Olha, tá funcionando. Continua cantando. Renas! Renas! Oi, rena. Vocês voltaram. Uhul. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Opa, oito. Oito, oito renas. Ainda tá faltando uma. Rudolph! Lureline, olha só. Rudolph, se acalma. Se acalma, se acalma. Vai ficar tudo bem, meu amigão. Quase lá. Essa não. Eu não gosto de altura. Na verdade, isso é incrível. Que maneiro. Esperem por mim. Eu adoro o Natal. Uhul. Olha só quantos presentes. Qual desses presentes eu vou abrir primeiro? Hum, parece um barquinho de brinquedo. Isso. Esse parece ser uma bola. Todos são presentes ótimos porque são todos meus. Tire suas mãos desse saco, Nick. Nem pensa. Henrique, largue o saco de presentes. Espera, Henrique. E as crianças do mundo todo que não vão ganhar seus presentes? Como vão se sentir? Mas eles são tão brilhantes. Henrique, eu sinto muito. Mas tenho que manter você na lista de maus meninos. Então, se vai ser assim... Henrique, não. Por que o barquinho de Natal? O que é isso? Vou levar minha terra do Natal perpétuo comigo. O que que tá acontecendo? Oh, oh, oh. Oh, oh. Papai Noel. Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Isso. Ah, oi Oi, Fairy Winkle Ah, e oi, Ellie Feliz Hanukkah Shalom, Josh e Blue E oi pra você, Hanukkah Semeia É, feliz Hanukkah Hum, eu trouxe isso pra você Oh, obrigada Podem entrar Entra, o que é isso? Essa é a menorar E agora que todo mundo está aqui Podemos finalmente acender Bom, nem todo mundo está aqui Não podemos acender as velas Opa Já vai Nem todo mundo está aqui Quem mais vem pra nossa festa de Hanukkah? Oi, Josh e Blue Vocês têm um e-mail para o Perry Winkle Pra mim? Sim, pra você Feliz Hanukkah Obrigado, correio, até mais Obrigado O Perry Winkle acabou de receber um e-mail Perry Winkle recebeu um e-mail Perry Winkle recebeu um e-mail Perry Winkle recebeu um e-mail De quem será que é? É o e-mail do meu avô Move Feliz Hanukkah, meu pequeno Perry Sinto muita saudade de você Oh, e eu acabei de fazer um lote fresquinho Dos meus donuts de geleia preferidos para o Hanukkah Sufgan e eu Eu te amo Tchau, tchau Até mais Josh, quer jogar Dreadle comigo? Dedé? Jogar Dreadle? Mas é claro Passamos o dia inteiro girando Você vem brincar com a gente, não vem? Que maneiro Então vem sentar com a gente Quando eu jogo Dreadle Todo mundo começa com a mesma quantidade de moedas de chocolate Chamadas Gelt Um, dois, três Me gira, gira, gira Oh Dreadle, Dreadle, Dreadle Nós vamos esperar E quando estiver pronto Nós vamos jogar Uh! Shin! Eu tirei a letra hebraica Shin Shin significa Colocar um Gelt no meio Tá bem Então quantos Gelt tem no meio agora? Quatro É! Tem quatro Porque antes tinha três Mas aí o Perry Winkle adicionou mais um Agora tem quatro Sua vez, Blue E todos nós vamos cantar Prontos? Oh Dreadle, Dreadle, Dreadle Nós vamos esperar E quando estiver pronto Nós vamos jogar Ei! Ele parou no rei Você pode pegar metade da pilha, Blue Uh! Então se a Blue pode pegar metade da pilha E tem quatro ali na pilha Quantos ela vai poder pegar? Dois! Isso, dois! Porque metade de quatro é um, dois Meu avô, Mouvi! Berry Winkle! Eu te amo tanto, 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 tanto E eu trouxe... Sufganio Donuts de geleia Essa é a melhor surpresa de todas, vovô E agora que está aqui Podemos acender a menorá Vamos lá! Vamos lá! Acendemos a luz do Hanukkah da esquerda para a direita A menorá de Hanukkah vai brilhar É Hanukkah, oh Hanukkah Vamos comemorar Legal! Uhul! Isso foi incrível Obrigado por celebrar o Hanukkah com a gente Feliz Hanukkah para todos Puxa vida! É aqui que eles fazem os presentes Ah, aí estão vocês Temos que devolver a lista para o Papai Noel o mais rápido possível Ele já está de saída Tá bom Onde ele está? Ele está carregando o trenó Como a gente chega lá? Vamos precisar de um mapa da oficina, por favor Obrigada e Feliz Natal É a época mais maravilhosa do ano Tá bom Estamos aqui no relógio e precisamos chegar até o trenó do Papai Noel Aqui Nossa, está muito longe É, vai demorar um tempão Não, se a gente pegar os atalhos Atalhos? Aham Os atalhos são o jeito mais rápido de chegar onde queremos ir Precisamos de ajuda Precisamos da sua ajuda para achar o caminho mais curto até o trenó do Papai Noel Que caminho é mais curto? O vermelho? Ou será o verde? Aquele ali O caminho verde É O caminho verde tem atalhos pela padaria e pela oficina Valeu pela ajuda Tá bom Nós vamos ter que passar pela padaria É o primeiro atalho Ou vocês podem me entregar essa lista Volte aqui Olha, a padaria está ali Quatro lagostas cozinhando Quatro lagostas cozinhando Quatro lagostas cozinhando Vamos Me dê a lista! Ufa! Ali tá a porta verde. Aquele é o atalho até o Papai Noel. Vamos lá! Isso aí está! Oi, senhora! O que é o patinão da gente? Me dê essa lista! O trenó do Papai Noel tá logo depois da estação de embrulho de presente. Doze lagostas embalando, doze lagostas embalando, doze lagostas embalando, doze lagostas embalando. E o embusteiro que quer essa lista? Chega de atalhos pra vocês! Agora passem a lista pra cá! Pronto? Pega! Não! Não! Bom trabalho, garoto! Cuidado com o pôs! Ah, embusteiro! Agora só temos que achar o Papai Noel! Ho, ho, ho! O Papai Noel! Ho, ho, ho! Feliz Natal, pessoal! Eu soube que alguém aqui conseguiu achar a minha lista! Sim, senhor! Oh, minha nossa! Obrigado, crianças! Graças a vocês! Vamos ver muitas crianças felizes amanhã pela manhã! Ho, ho! Por que tá chorando, embusteiro? Por quê? Porque eu nunca tive um Natal feliz! Ué, por que nunca teve? Por quê? Todo ano eu passo o Natal completamente sozinho na Floresta da Solidão! O que acha de passar o Natal com a gente, senhor embusteiro? E com a gente também! É isso mesmo! Por favor! Vamos lá! Nossa! Bem, eu... Eu adoraria passar meu Natal com vocês! Então vamos lá! Fazer tudo o que eu vi que se faz! É verdade! Senta perto da lareira e admirar os presentes na árvore! Ciris e lagostas que greve família, vou estar também! Adoraria passar meu Natal com vocês! Arvore de Natal! Passar o meu Natal com vocês! Espero que passe! Ter o meu primeiro dia de Natal com vocês! Vou deixar a Floresta da Solidão no passado! Eu vou cantar desafinado! E ninguém vai ligar! Adoraria passar meu Natal com vocês! Decorar com Guilha Maury! Patrocínio embusteiro, fala a Solidão! Tão fora! Isso aí! Me serve um eggnog e um bolo gelado, talvez! Porque adoraria passar meu Natal com vocês! Quatro lados estás cozinhando! Adoraria passar meu Natal com vocês! Oito ciris criando! Adoraria passar meu Natal com vocês! A melhor é por cada um ano! Correio! Correio! O Correio chegou! Correio! O Correio já chegou! Já é Natal no mundo inteiro! Eu adoro quando isso acontece! O Natal nós vamos celebrar! Vamos Oi, Josh, Feliz Natal Aqui está a sua carta Obrigado, Correio E Feliz Natal para você Tchau, tchau Recebemos uma cartinha Recebemos uma cartinha Recebemos uma cartinha Recebemos uma cartinha Quem será que mandou? É uma cartinha da nossa amiguinha Oi, Josh e Blue Feliz Natal Nossa tradição de Natal favorita É juntar enfeites da nossa árvore de Natal Para que o Moisés Possa colocar na árvore dele Tchau, Josh e Blue Até mais Uau Ai, vamos colocar esse Com os outros cartões de Natal Oi, amigos Feliz Natal Que bom que estão aqui Todo ano eu decoro a árvore Com enfeites especiais No fim de ano é minha tradição Mas uma ajuda seria legal Olha, nós somos ajudantes muito alegres Pode ajudar o Steve também? Você pode? Que bom Ok, então é o seguinte Vamos lá Olha, eu quero achar um enfeite para o escorregão Que ele goste muito Mas qual desses pode ser? Pau, 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 pau Ah, Blue É uma ótima ideia Podemos olhar os cartões de Natal do escorregão Para descobrir isso Ah, legal Então Se o escorregão realmente adora brincar na neve Qual desses enfeites ele iria adorar? O trenor O trenor É Ele ama andar de trenor Trenor da neve É É perfeito Pau, 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 pau Agora eu preciso achar um enfeite para a magenta Pau, pau, pau Oh, que fofo A magenta adora música É Tá legal Então Se a magenta é tão fã de música Qual desses enfeites Ela iria adorar? Pau, pau, pau O urso polar Ah, é O urso polar tocando o violão Pau, pau Pau, pau, pau Pronto Muito bem Então Nossa amiga Bailey Vai ganhar um urso de pelúcia de Natal E nós temos que embrulhar É Bom, a Bailey gosta de coisas brilhantes Oh Então Que papel de presente Será que a Bailey vai gostar mais? Pau, pau, pau O papel brilhante Isso O papel brilhante é perfeito Pau, pau, pau Pode embrulhar Tá aí um presente bem brilhante Pau, pau, pau É hora de botar no trenó Presente ao trenó Pau, pau, pau Já peguei Lá vai É isso aí Bom trabalho Todo mundo Bate o sino Bate o sino Sino de Natal Já chegou esse momento Tão especial Bate o sino Bate o sino Sino de Natal Já chegou esse momento Tão especial Se ouvir um pocotor no trenó E depois escutar O rei lixo também É o som de cavalos ao redor E o sino a badalar É o Natal que já vem A maçã e o feno são Uma boa refeição A banão A cauda E a crina também Cavalgar é tão bom Vamos lá Passear E na cela montar Galopar Vou trotar E quando esfriar O trenó Vamos lá E aproveitar É a época do Natal Para se cavalgar Para se cavalgar É a época do Natal Agora Vamos lá É a época do Natal Já称 Uma beça Uma áchima É a época do Natal